Vamos hidratar o quibe, o trigo, 500 gramas de trigo, um saquinho, 750 ml de água. Não precisa espremer, tá? Com essa quantidade, meça certinho. Ah, é? É, eu não espremo o trigo. Do jeito que ele hidrata aqui, ó, pronto. Nossa, muito melhor. No mínimo uma hora, no máximo quatro horas. Ok. Já tenho um hidratadinho. Daqui que eu cato, vai lá. Já tenho um hidratadinho aqui, Cláudia, ó. E não precisa espremer que já fica... Não, ó, ele já... Nossa, que bacana. Não tem nada de água, você aperta e não tem nada. Para cada meio quilo, 750 ml de água. Exato. Como faz? Para meio quilo de trigo, 750 de água fria, um quilo de carne moída duas vezes. Duas vezes. Isso é importante? É importante. No nosso caso, a gente passa no processador. Em casa, quem não tiver processador, peça a carne moída duas vezes e amasse bem com as mãos até ele pegar a liga. Olha como... Eu adoro fazer quibe porque rende, né? Rende. Uma cebola grande picada, pimenta síria a gosto, hortelã a gosto, salsinha e um quilo de carne moída. Isso mesmo. Hortelã. Hortelã. Importante. Ah, eu falei, hortelã e meu louro. O seu cunha não mandou? Eu esqueci de trazer seu louro. O seu cunha e meu louro acabou. Eu vou trazer para você, Cláudia. Semana que vem. Aqui é só amassar. O quibe, enquanto você amassa... Com as mãos mesmo. Tá, enquanto você amassa, o quibe, tem gente que não tem processador e amassa só. O Roberto estava me mostrando que quando você passa no processador, a massa fica melhor, mais gostosa. Então, se você tiver, passe no processador, não é? Com certeza. Se você não tiver, coloque no liquidificador a cebola, os temperos verdes e vai pulsando até bater tudo. Bateu tudo, você mistura aqui com o trigo e a carne. Tá. Porque não pode ter que andar. Que fica mais endogênio, né? Tá. Agora, com essa massa para quibe, o Roberto faz... Esse quibe recheado com carne moída faz o quibe de bandeja, certo? Isso. O quibe de bandeja, ele pode ser recheado com o quê? Com queijo, né? Além da carne moída com queijo. Pode ser sem recheio? Pode ser sem recheio, pode ser só o quibe compactado. Enquanto você vai pondo aí, me explica. Esse é o recheio do quibe? É o recheio do quibe. Aí, Cláudio... O que você fez? É uma carne moída refogadinha, sequinha, só com cebola, pimenta síria, salsinha e hortelã. Tá dando pra ver aqui? Somente isso. Ela tá bem sequinha. Isso é importante para rechear o quibe. Que pode ser recheado também, que tem aquele estoletinho de queijo. Tá aqui, Cláudio, ó. É mussarela? É mussarela. Ou recheia com queijo, que também fica bom, hein? Eu não posso pôr a carne e o queijo? Posso, não? Pode pôr, claro. O quibe é teu, você pode. E aí? Vamos dar uma batida aqui, Cláudio? Vamos processar. Posso dar um recado enquanto você processa? Pode sim, Cláudio. Pode ser? Pode. Então, processa aí que eu já volto. Roberto Augusto fazendo hoje especial quibe. Quantos quibe eu vou ter, seu filho? Com essa receita, com aqueles quibes da nossa mesa, 30 unidades. Caracas. É, que são quibes grandes, Cláudio. Nossa, para vender esse daí é um sucesso, hein? Muito, muito mesmo. Não é difícil fazer quibe, que é muito gostoso. Vamos lá para a cozinha. Processou? Processei, Cláudio. Aqui, ó. É só um minutinho também, né, Roberto? Isso, isso. Ele pega uma liga boa, olha como que fica a nossa massa. Já modelei alguns quibes. Pode tirar esse daqui, então? Pode, pode. Me fala aí, me ensina a modelar, né? Claro. Vou fazer esse de carne, ó. Recheadinho de carne. Meu Deus, ficou tão bonitão. O quibe mais gostoso e o mais tradicional, ó. Fecha como se fosse um risole, ó. Nossa, fica bem melhor aí no processador, porque ela fica bem lisinha, né? Fica bem lisinha e pega, liga, né, Cláudio? Olha. Aperta. Dá um apertuzinho e aí vai na mão mesmo. É, porque você tem que fechar na mão, sempre na mão. Se for aquele quibezinho de festa, é só a massa. Só a massa, não dá para rechear aquele quibezinho. Fazer para vender também, né? É, ó. Aí você vai alisando, virando, virando, molhando a mão na água. Você pode pôr esse já para fritar, para a gente fazer o de bandeja? Esse, você vai fazer o de bandeja aqui, Rô? Vou fazer aí, Cláudio. Eu só vou esperar um minutinho, que o nosso óleo está muito quente. Vamos mostrar aqui enquanto isso. Lembra que eu falei que o quibe pode ser de berinjela? Para quem é vegetariano. E você disse que também pode ser metza, metza, meio a meio. Pode, pode. Pode sim, Cláudio. Se for o de berinjela, o que você fez com a berinjela aqui? A berinjela, Cláudio, eu peguei ela, descasquei, né? Retirei toda a casca, cortei em cubinhos e coloquei ela para cozinhar em água e um pouquinho de sal por três minutos. Escorri bem. E é só isso. Agrega aqui, amassa bastante ou processa. Tá. Agora, aqui ele tem a pimenta síria, o hortelã, a salsinha. Está dando para ver? Acho que pode mostrar de cima, né? Acho que é melhor. Deixa eu pôr aqui. Tudo que vai no quibe de carne vai no quibe de berinjela. Tá. Então, está tudo aí, ó. Cebola, pimenta síria, ele pôs até do lado para ver o salzinho, a hortelã e a berinjela. Pode juntar? Pode, claro. Aí você junta essa berinjela que foi cozida sem sal. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. É. Amassa bem com as mãos, põe no processador e aqui não vai carne. E o quibe fica uma delícia. Você vai ter um quibe vegetariano, um quibe gostoso de berinjela. E se for meio a meio? Você deixa a berinjela para recheio, tá? Tá. E faça a massa com carne. Aqui o que você fez, Rom? Coloquei aquela carne soltinha. Colocou metade da massa. Metade da massa. O restante, Cláudio, eu vou abrindo assim, ó, porque agora já está recheado. Abro na palma da mão e vou ajeitando, ó. Você passa o que por cima dele? Eu coloco manteiga e um pouco de água, que é para não ressecar o nosso quibe. Gente, o Roberto Augusto dá consultoria para hotéis, restaurantes, boteco. Bom, né? Bom, bom. Chama o meu amigo com um boteco porcaria. Não. Meu Deus, né? Se é porcaria, já fecha, né? É. Agora, não é que eu estou brincando, porque tem empreendimento gastronômico que fecha. Porque ou o pessoal não sabe trabalhar, ou é ruim a comida. Chama o Roberto. Fora isso, ele dá aulas por todo o Brasil. Eu já volto então, tá bom? O óleo já está, acho que no ponto, para a gente fritar os quibes também. Voltar lá para o nosso culinário, os nossos quibes estão sendo fritos. Sim. E aqui, o que você fez? Aqui, Cláudio, cubinhos de manteiga e coloco água. Você vai falar mais água, bastante água, que ele não vai ficar ressecado. 180 graus até ficar douradinho. Só isso? Só isso, mais nada. Aguinha, 180 graus até ficar dourado. Você pôs um copo de água? Meio copo, Cláudio, porque a nossa bandeja era pequena. Sensacional. Gente, eu tenho que ir embora. Me dá só um segundo, vai, Master? Só para eu mostrar aqui, por favor. Olha o quebinho frito. Eu vou tirar com a faca mesmo. Nossa Senhora! Esse é de queijo, Cláudio? Olha que coisa mais linda. Nossa! Roberto arrasou! E dá esse daqui para eu cortar também. Olha que bonito, olha. Está quente. Nossa! Olha! Olha isso! Pega de perto, Alexandre. Vai rápido que eu estou quebrando meus dedos. Que lindo, gostoso! Nossa! Esse daqui de queijo. Roberto, receita no portal a2.com.br Santa Receita. Isso aí! A gente correu aqui pelo tempo, mas eu vou deixar vocês, ó, com essa imagem aqui. Corta aqui, Cláudio. Deixa eu cortar, Cláudio. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Olha que bonito, Cláudio. Olha isso! Deixa nisso! Porque isso é Santa Receita, Brasil. Amanhã tem mais! Tchau, tchau! 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 E aí